Olá, meninos e meninas! Meu nome é Larissa e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo Fidget Spinner. Bom, o meu novo Fidget Spinner é assim, ó. Ele é azul de metal. Ele é um pouco pesado, né, porque é de metal. Mas ele gira bem rápido. Ó, ele gira super rápido. E agora eu vou fazer algumas manobras com esse Fidget Spinner. A primeira é essa daqui, ó. É bem fácil. A outra é um pouquinho mais difícil. Peraí. E aí. Agora é um dedo mais difícil, que é no midinho. Foi. No nariz. No nariz. E aí. Foi. 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 É.